Música Um olhar para o sertão, homenagem a Guimarães Rosa. Este é o nome dado à exposição. As obras do autor foram retratadas em pinturas, desenhos, fotografias e bordados dos artistas Adriano Alves, Luan Dias, Silva de Melo Furtado, Rosimeire Ririco Saco e do grupo Estrela do Sertão de Cordesburgo. Além da exposição, o público contou com palestras, debates e um momento dedicado à leitura para a narração de contos. Música